Vamos lá, cumprir o desafio. Coragem! Ai, meu Deus! Olá, bom dia! Bom dia, gente! Vocês viram que o programa começou de forma diferente hoje, né? Eu não sei se você lembra daqueles ou daquelas milhares de fotos, de vídeos do desafio do balde de gelo. O desafio era para arrecadar fundos para pesquisar a ela. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neuromuscular que se caracteriza pela lesão degenerativa dos neurônios motores. A perda desses neurônios afeta a mobilidade de pernas e braços, deixando o portador tetraplégico com o tempo. Os músculos responsáveis pela respiração, fala, deglutição também são afetados. E aí vai dificultando e muito a possibilidade de comer e até de respirar. E o programa de hoje vai mostrar uma mulher que enfrenta este problema e está precisando muito da nossa ajuda. Tá bom? Então fique pertinho do telefone aí, daqui a pouquinho, aqui no Bem na Hora, tá? Mas antes da gente começar o nosso programa, como já é hábito, eu não sei como é que o seu time foi na rodada do Brasileirão de ontem, o meu ganhou 1 a 0, gente. Santos goleou 1 a 0. Agora, porque ele foi bem, né? O grande vencer o Bahia por 3 a 1 já está encostando aí no líder Corinthians. Está bem longe ainda. O Corinthians só empatou 0 a 0. Flamengo e Palmeiras um jogaço, jogaço, 2 a 2. Foi muito bem, não é? E o São Paulo, né, Califá, até que enfim venceu 1, ganhou de 1 a 0 no Vasco. Aleluia! Hoje o pessoal do Swither está feliz, menos a Raiali, que está meio tristinha, porque ela não gostou desse empate do Corinthians. É brincadeira, né, Raiali? Lembrando que você pode assistir o nosso programa ao vivo pelo portal do SBT Interior. SBT Interior.com barra ao vivo. E também ligar para cá para dar a sua opinião sobre o programa. Telefone 18 3636 3001. Ou mande a sua mensagem pelo WhatsApp 18 9 97 30 74 93. Ah, e hoje é dia do amigo. Então, abrace bem forte o seu amigo. Mande aquela mensagem bonita para ele. Amizade é tudo nesta vida, viu, gente? Quem tem um amigo, você sabe que sempre tem uma proteção divina. Então, dia do amigo, abraça o teu amigo. Eu tenho milhares, milhões de amigos aqui. Aqui na TVI, Dodô, Dedé, Dudu, Didi, toda essa turma linda que a gente tem aqui. Modílio, toda essa moçada. Muito obrigado pela amizade de vocês. Uma família que nós temos aqui no SBT Interior. Muito legal mesmo, gente. Bom, vamos começar a contar o caso da Célia. Uma mulher de 49 anos que sofre de uma doença degenerativa muito grave. Doença que ficou conhecida no mundo todo há mais ou menos uns 3 anos. Estou recebendo aqui do estúdio, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, o doutor neurocirurgião, doutor Marco Túlio França, que vai explicar um pouco mais sobre essa doença que a Célia está enfrentando. Agora, veja qual é o pedido de ajuda da Célia. Roda! Uma mulher independente que trabalhou a vida inteira e com muito suor conquistou a admiração de todos. Essa é a Célia Maria da Silva Pereira, de 49 anos, a filha de Dona Valentina. Sempre foi batalhadora, sempre trabalhou. Uma menina muito prestigiosa, graças a Deus, né? Fora isso, cozinhava bem. E cozinhava muito bem lá na fazenda também. Ela cozinhava onde ela morava. Fazia queijo, mussarela para vender. Criava frango, trazia jalinho para a gente comer. Não tinha preguiça de nada. Aí, isso para a gente, essa doença dela foi muito assim, para assustar a gente, né? Que a gente nunca esperava, né? Mudanças que vieram há quatro anos, depois de Célia receber o diagnóstico de uma doença degenerativa grave. A esclerose lateral amiotrófica, que afeta a área do cérebro que controla os movimentos dos músculos. Tem hora que a gente chama, a gente está ali lá no fundo, vem para socorrer ela, que ela está fazendo até xixi na roupa, está usando fralda, né? Ela já caiu várias vezes. Se ela cai, tem que levantar. E se ela cair, vai ser muito pior para mim, como ela já caiu várias vezes. Aí, eu tenho que pedir o vizinho para ajudar, sentar ela novamente. Não é fácil, né, Dona Valentina? De lá para cá, muita coisa mudou na vida dessa mulher. Além dos movimentos, do tato, o paladar também foi afetado pela doença. E como a descoberta da doença da Célia foi tardia, isso prejudicou extremamente a fala dela. Hoje, ela fala com muita dificuldade, mas mesmo assim, a gente vai tentar conversar aqui com ela. Célia, eu queria que você falasse primeiro o que você sentiu, o primeiro sintoma que você sentiu. Você chegou a cair no chão, né? Sim. Eu levantei de manhã e caí no chão, mas as falas estavam enroladas já. A perna trava já. E eu achava que era diabetes, mas não era. Aí, demorou dois anos para descobrir. E hoje você luta, a gente vê que é uma luta muito grande sua, da sua família, da sua mãe. Não dá para acreditar que você tem essa doença. Não dá. Ainda bem que eu tenho a minha mãe muito boa. Você emociona, né? Meu marido também. Você tem muitos sonhos ainda? E se para você a esclerose lateral amiotrófica é novidade, saiba que ela afeta centenas de pessoas por ano em todo o mundo. Tanto que recentemente, diversos artistas nacionais e internacionais participaram de uma campanha nas redes sociais de conscientização sobre a doença. O famoso desafio do balde de gelo, que mobiliza a pessoa com água gelada. Igual ao que acontece com quem sofre com essa fraqueza muscular. Ainda hoje, a gente fala mais sobre essa doença e também sobre a vida da Célia. Pois é, gente, que coisa, não? O sofrimento da Célia, dona Valentina, que também está todos os dias acompanhando a sua filha. Bom, gente, e para entender um pouquinho mais sobre esclerose lateral amiotrófica, a ela é preciso saber como essa doença age. Para isso, nós convidamos aqui o doutor Marco Túlio França. Muito obrigado por ter vindo, viu, doutor? Que bom tê-lo aqui no nosso programa. Fico muito feliz. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar, como disse você, dessa família SBT. Olha, que bom, que bom. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria que o senhor esclarecesse para as pessoas que estão em casa, como é que é essa doença, né? O que ela provoca no paciente? A gente viu o caso da Célia e, de repente, tantas e tantas pessoas que estão passando por isso. O que ela provoca no paciente? Muito bem. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença, como você já falou, degenerativa do sistema nervoso. Nós não temos ainda exatamente como, o porquê que essa doença ocorre. Ela foi descrita pela primeira vez ainda no século XVIII, por um neurologista chamado Charcot. E de lá para cá, as pesquisas, apesar de muito intensas, a gente não tem ainda uma causa. Nós temos dois grupos básicos. As familiares, onde já foi detectada uma mutação genética, mas que não é a forma mais frequente. A forma mais frequente é aquela que a gente chama caso isolado ou esporádico, que não tem outra pessoa na família que tem a manifestação da doença. Talvez tenha até a mutação genética, mas não teve a manifestação da doença ainda. E, Carlos, é assim, o que eu fiquei vendo no caso da Célia, aqui especificamente, é um caso que ela está bastante limitada, mas é um dos casos mais leves que a gente está vendo um caso como o dela. Nós temos casos em que a pessoa fica completamente paralisada, não deglute, necessita do auxílio de aparelhos para poder respirar e movimenta apenas os olhos. É o que eu vejo, assim, que talvez seria a pior doença que existe, porque você se sente um prisioneiro dentro do próprio corpo. Que coisa, gente! Agora, e não tem sintomas, doutor? Não tem? Como é que ela é diagnosticada? Não tem nenhum sintoma? De repente a pessoa está bem, tem algum sintoma que pode falar, não, realmente é isso? Então, a doença, como eu disse, ela é uma doença degenerativa e progressiva. Então, quando nós temos ideia dos sintomas que podem existir, fica mais fácil o diagnóstico precoce e a medicação em uso terá, sim, um benefício melhor para essa pessoa. Então, como que a doença se caracteriza? Ela pode se caracterizar de duas maneiras diferentes, dependendo do local onde ela inicia. Se ela iniciar na parte mais alta da medula, ou seja, no bulbo, que é essa região de transição entre o cérebro e a medula, nós começamos com sintomas relacionados à fonação, o tom de voz dessa pessoa começa a modificar, e a deglutição. Ela começa a engasgar com muita facilidade, principalmente com líquidos. Quando é, por exemplo, uma coisa mais pastosa, ela não engasga tanto quanto como, por exemplo, quando vai tomar água. E o tom de voz, ou a pessoa fica com a voz um pouco mais rouca, ou a voz um pouco mais falha. Ela como não se conseguisse emitir o som. Quando a doença inicia, já na parte mais baixa da medula, aí nós temos uma fraqueza muscular progressiva, acometendo os membros superiores, os membros inferiores, e o aparecimento de uma atrofia muito grande nas mãos. Por exemplo, essa parte aqui das mãos, nessa região próxima ao polegar, ela costuma afinar, atrofiar, e a parte de trás das mãos também acontece isso. Só que tome cuidado, né? Por exemplo, o idoso, ele tem essas partes atrofiadas. Então, não é porque existe a atrofia que tem a doença. Não vão se assustar por aí e sair todo mundo correndo, né? Mas toda vez que vocês tiverem fraqueza muscular progressiva, aquilo não está passando, dificuldade de deglutição e mudança do tom da voz, não fique em dúvida. Procure o seu médico. Só para fazer uma pergunta aqui, o nosso tempo é bem escasso aqui, mas de qualquer maneira, eu gostaria que o senhor respondesse. Essa doença tem cura? Infelizmente, desde 1874, quando foi descrita, não existe cura. O que nós temos hoje é um medicamento aprovado pela Anvisa, que é o Riluzol, que ajuda a diminuir a velocidade de piora dessa doença, a progressão da doença. Que também, de pessoa para pessoa, ela é variável. Existem pessoas, por exemplo, com o decorrer de um ano, um ano e meio, já vem a falecer. Existem pessoas que vivem mais de 30 anos. Eu tenho um amigo de faculdade, foi meu calouro, há mais de 30 anos com a doença. E ele até escreveu um livro chamado Eu e Elas, onde elas eram a medicina, a música e a doença. Então, é uma coisa que, infelizmente, não tem cura até o momento. Mas existem medicamentos e, recentemente, os Estados Unidos, a Academia Americana de Neurologia, aprovou um outro medicamento, que, por incrível que pareça, é usado para asma brônquica, que parece que tem algum efeito no retardar da doença. Mas a cura, infelizmente, nós ainda não temos. Que pena, né? Que pena. Quem sabe o dia, gente. Quem sabe o dia. Eu quero agradecer muito, Dr. Marco. Muito obrigado, Dr. Marco Túlio França, por estar aqui comigo. Obrigado mesmo. O nosso programa, bem na hora, agradece pela sua presença aqui. Tenho certeza que muitas pessoas estão em casa, entendendo direitinho como é que é essa doença. Enfim, todos os detalhes que o Dr. Marco Túlio falou aqui. Eu vou dar uma pausa no programa, que está muito interessante, para dar um recadinho da Colormac. Veja só. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas, que deslizam facilmente e puxadores parapusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Leblon da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já com o Bem na Hora. Tem uma novidade para a Célia, viu, gente? Não saia daí. Estamos de volta com o Bem na Hora. 11 horas e 19 e pouco. 11h20, 11h20, para a senhora que está preparando o almoço. Gente, no mês de maio e junho, nós pedimos aqui quase que todos os dias dentro do nosso programa, agasalhos. Para vocês aí de casa, não é mesmo? E olha como o nosso estúdio ficou. Que bom, gente. O lotado de doações do meu esquadrão do bem. Mostra aí, Dedé. Mostra aí para a gente. Olha só. Essas roupas que vão servir para muita gente. Vão ser entregues hoje no Fundo Social aqui de Aracatuba. Obrigado a todos que fizeram as suas doações. É muito bom contar com pessoas que gostam de fazer o bem. Mostra mais uma vez aqui. Pode mostrar aqui para a rapaziada. Olha aqui. todos nós vamos entregar hoje à tarde para o Fundo Social de Solidariedade de Aracatuba. Ronan, mais aplausos, mais aplausos para essas pessoas maravilhosas que nos ajudam, que estão junto com a gente aqui no Bem na Hora. 11h20. E agora, vamos continuar conhecendo um pouquinho mais da Célia. Ô, Célia, das dificuldades que ela está enfrentando por causa da doença chamada Ela. E o que a Célia está precisando, hein, gente? Vamos saber? Roda o VD. E para você de casa entender um pouco mais sobre essa doença que a Célia enfrenta há já alguns anos, os tratamentos que ela faz e a evolução que ela está tendo desde então, nós viemos aqui para uma clínica onde ela faz algumas sessões de fisioterapia para acompanhar. Então, vamos lá? A esclerose lateral amiotrófica afetou várias funções do corpo da Célia. A ex-doméstica já perdeu a movimentação parcial dos membros, principalmente do lado direito. E pelo estado da doença ser avançado, duas vezes por semana ela vem à clínica para sessões com a fisioterapeuta. O tratamento da Célia é uma fisioterapia motora. Por quê? Ela tem, com o passar do tempo, com a evolução da doença, ela vai perdendo a capacidade motora. Então, ela tem muita fraqueza muscular. Então, a gente trabalha de uma forma em que para prolongar um pouco mais essa evolução da doença. De quando ela chegou, ela está bem. Ela melhorou. Só que, de uns tempos para cá, ela começou a ter quedas. Tanto é que fez com que ela viesse para a Aracatuba morar com a mãe, né? Para poder dar um auxílio para ela. Há quase um ano e meio, ela frequenta a clínica que fica na área central de Aracatuba. E por aqui, recebe atendimento de graça. A Célia, quando ela iniciou aqui com a gente, ela andava. Ela chegou andando. E a gente sabe que o problema dela, ele é progressivo. Porém, ela precisa de uma qualidade de vida. Ela precisa de uma assistência. E isso é o que nós tentamos oferecer a ela a todo momento. E a fisioterapia, a Renata, tem uma ação perfeita junto a ela. E eu acredito que nós estamos conseguindo fazer um pouquinho dessa qualidade para ela. Mas mesmo com a superação gradual, a situação da Célia não é das melhores. As dificuldades que ela enfrenta são grandes. Principalmente na hora de se locomover. Na volta da sessão, nós tivemos que ajudar a Célia a sair do carro e entrar em casa. O que dificulta ainda mais é o fato dela não ter cadeira de rodas. Às vezes ela sai do quarto andando, um pouquinho vem segurando na parede, já vai para cair, a gente tem que correr, segurar. A senhora vai colocar ela na cama e cai também. E cai também. Então, com a cadeira de roda, Deus abençoe a gente conseguir, eu ponho ela na cadeira de roda, leva para a cozinha, onde eu vou, eu posso levar ela. Estou lá no tanque lavando a roupa, ela está lá perto de mim. Ela precisa da cadeira de rodas porque tem dia que ela não consegue se locomover, ela não consegue ficar em pé. E ela acaba, para ela poder ter um pouco mais de independência, a cadeira de roda seria melhor do que ela ficar dependendo sempre da mãe, para tudo. Então, ela tendo a cadeira de roda, até mesmo para a mãe locomover ela, facilita muito. Para a dona Valentina, ver a filha nesse estado é uma imensa tristeza. Na hora de dormir, Célia depende da mãe, que já tem 67 anos para colocá-la na cama. E quando pensa que está tudo bem, ela engasga de repente e fica com muita falta de ar. Por isso, ela também precisa de um aparelho para respiração, chamado BIPAP. Com a evolução, alguns pacientes chegam a ter a necessidade de uma ventilação mecânica constante. Não é o caso da Célia ainda, mas precisa urgente desse aparelho. Uma luta diária enfrentada pelas duas que vivem com esperança de dias melhores. Uma coisa que eu admiro muito na Célia, que ela não reclama. Eu admiro muito. Porque tem gente que já sabe reclamar da doença dela, ela não. Você vê que ela quer viver, pensa em coisas no futuro, quer dizer, é a chance que a pessoa está querendo ter para viver. Eu tenho pego para voltar a andar normal. Andar normal? E minha vida de volta. Trabalhar, você queria muito? Muito. E cozinhar, adoro. Gosto de cozinhar também? Muito. Ô, Célia, quem sabe, né, Célia? Vamos torcer por você, estamos aqui torcendo por você, viu, minha querida? Tenho certeza que tudo vai dar certo. E o que a dona Valentina falou sobre a Célia, é muito importante saber que a Célia não fica reclamando, né? Ela não reclama, ela não reclama tudo o que aconteceu com ela. Ela está ali com muito otimismo para que ela possa melhorar cada vez mais. E nós estamos torcendo por isso. Não só eu, todo mundo que está vendo o programa agora está torcendo por você, viu, Célia? Gente, e antes de falar se conseguimos ou não a cadeira de rodas para a Célia, eu vou dar mais um recado para você. Mais um recadinho. Atenção, gente, chegou o ofertaço. Eu adoro quando chega esse dia. O único dia para você aproveitar o preço baixo do Mufato, ainda mais baixo e fazer muita economia. São grandes marcas, milhares de produtos e muito preço baixo em todos os departamentos. Gente, o assunto é sério. Uma onda de ofertas está tomando conta do Mufato. Ninguém pode ficar de fora dessa. O ofertaço é o dia perfeito para você que vive procurando mais economia na hora de fazer compras. Você que gosta de comprar tudo com muita qualidade sem pesar no bolso. Pode avisar para todo mundo a notícia quente. Plantão Mufato e Fora. Chegou o ofertaço. O único dia para aproveitar o preço baixo ainda mais baixo e fazer muita economia. Você não pode perder essa onda de preço baixo. Leite Jussar, um litro, um e noventa e oito. Arroz Rosalito, cinco quilos, nove e setenta e oito. Ovo branco com trinta unidades, oito e quarenta e oito. Filé de sassame canção, um quilo, seis e noventa e oito. Açém bovino com osso, nove e noventa e oito quilos. Fralda cremer econômica, dezenove e noventa. Ofertaço Mufato, imperdível. Chegou o ofertaço. O único dia para você aproveitar o preço baixo do Mufato, ainda mais baixo e fazer muita economia. Mufato faz bem feito. Bom, gente, eu volto aqui para o programa, volto aqui para o caso da Célia, da dona Valentina, que eu sei que está aí lutando muito para que a série fique cada vez melhor. Estamos torcendo para isso. E eu recebo aqui, eu vi que ela está pedindo uma cadeira de rodas. E eu estou recebendo aqui, será que a gente tem boas notícias? Estou recebendo o Adriano Mantovã. Né, Adriano? Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite aqui. Adriano, agradecemos o convite. Tá, e você está junto com a Daniele Grisoli, que é a administradora do Ritinha Prates. Olha só, né? Fizemos uma campanha bonita para o Ritinha, não foi não? Tudo bem, Daniele? Tudo ótimo, graças a Deus. E nós agradecemos, como sempre, a nossa parceria aqui com o SBT. Que bom, que bom, Daniele. E vocês dois aqui, eu, se eu fosse a Célia e a dona Valentina, eu já ficava assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Você tem boa notícia para nos dar? Tem boa notícia para a Célia? Tem muitas boas notícias para a Célia, né? Então, é... Além, despertou o nosso interesse essa Célia e por ela ser uma paciente que se enquadra no nosso serviço, nós vamos fazer a doação da cadeira para a Célia. Não só a cadeira de rodas, mas uma cadeira de banho, que provavelmente ela tem necessidade também. Então, é... Calma, calma, calma. Uma cadeira de rodas e também uma cadeira de banho. Cadeira de banho também. Aplausos, Jonal. Aplausos. Que coisa boa, Adriano. É isso? Isso. Uma cadeira de roda, uma cadeira de banho e se a Célia necessitar uma almofada também, que é uma almofada em célula de ar que vai proporcionar a maior comodidade para ela na cadeira de roda. Que coisa boa. Ei, Adriano, mas que notícia linda. Ô, Daniel, muito obrigado, viu? Que coisa boa que vocês estão fazendo hoje no programa. A Célia, eu tenho certeza que está toda feliz. Como é que vocês fazem essa triagem para as pessoas que precisam de uma cadeira de rodas? Como é que é feito isso? Então, existe todo um fluxo de atendimento lá para o centro especializado em reabilitação. Quando nós soubemos da situação da Célia, nós percebemos que ela se enquadra perfeitamente ao tipo de atendimento e ao diagnóstico que é necessário para se enquadrar a essa situação. Então, de acordo com o diagnóstico dela, nós conseguiremos então disponibilizar esses dispositivos e dentro do necessário se ela precisar de orientações dos profissionais, toda a parte de atendimento é possível que nós possamos oferecer a ela. Que bom, gente. Olha só que coisa boa terminar o programa assim. Estamos no finalzinho do programa, 11 horas e 20 minutos. Eu tenho 30 segundos para terminar. Como hoje é dia do amigo, olha que presente, séria, que você está recebendo em casa, hein? Dessas duas pessoinhas maravilhosas do Ritinha Prates que fazem esse trabalho incrível. Obrigado, Adriano. Muito obrigado, Daniele. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo, viu? Que bom, gente. Que bom. Ficou feliz aí, né? O Marcelo que está chegando com o SBT Interior primeira edição. Marcelo, é assim, ele fica torcendo aqui para tudo dar certo. Que coisa boa. Dia do amigo, meus queridos amigos que estão aqui com a gente, todos os meus amigos do SBT. Abraça o teu amigo, beija o teu amigo, beija a tua amiga, porque ter um amigo é tudo de bom. Terminou aqui o nosso Bem na Hora com notícias maravilhosas e boas. Termine com um aplauso, Ronan, para essa moçada do Ritinha Prates. Aplauso para todos. Bom dia, a gente se vê amanhã. Até lá. Aplausos Obrigado.